Na minha visão, existem três pilares para a produtividade. E por mais que a gente veja por aí várias técnicas, várias coisas malucas, vários hacks de produtividade, eu penso que com esses três pilares você vai conseguir ser produtivo. Hoje, a gente vai começar uma série de vídeos falando sobre o modo produtivo. É a metodologia de produtividade que a gente está criando aqui no Produtivme para que você consiga se tornar produtivo de uma forma simples. Se você não me conhece, eu sou o Daniel, aqui do Produtivme. E há mais ou menos quatro anos a gente tem esse canal aqui, onde a gente fala sobre produtividade. Inicialmente, mais focado em ferramentas de produtividade, mas agora a gente decidiu ampliar um pouco mais porque não adianta você saber que existe um martelo se você não souber usar o martelo. Tampouco, o martelo é sempre a melhor ferramenta para qualquer situação. Partindo dessas premissas, a gente está desenvolvendo um modo produtivo. E eu falei um pouco mais sobre isso na nossa lista no Substack. Então, eu vou usar o artigo que você está vendo aqui como base e eu recomendo que você se inscreva no nosso Substack, vai deixar o link na descrição para que você receba esse tipo de conteúdo em primeira mão. Tem conteúdo exclusivo que a gente está fazendo lá por e-mail, beleza? Aqui eu falei sobre o lenhador, fiz algumas analogias, mas o que eu quero que você entenda existem três pilares que são essenciais para que qualquer pessoa se torne produtivo. E aí vamos voltar um passo. O que é produtivo? Ser produtivo é fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes a gente acaba fazendo mais do que a gente precisaria fazer com essa ideia de, pô, eu preciso fazer mais, mais, mais. E eu falo também, já falei aqui no Substack, sobre a vaidade dessas métricas, né? De você achar que está sendo produtivo porque você fez 150 tarefas ao invés de 100. Na verdade, muitas vezes a gente nem precisava ter feito essas 50 mais. Talvez você não está sendo produtivo, você só está fazendo mais porque você acredita numa métrica que muitas vezes não move a alavanca, né? A produtividade é sobre mover a alavanca. Fazer o que precisa ser feito. Aí a gente vai falar sobre pareto, vai falar sobre várias outras coisas, conceitos que a gente tem. Mas enfim, quais são os pilares que a gente acredita aqui? É a ferramenta, é o processo e é o hábito. Os três pilares que envolvem a metodologia do modo produtivo. Vamos tentar especificar. O que é uma ferramenta? A ferramenta, no nosso caso aqui, principalmente no uso digital, ele é basicamente o aplicativo que você vai utilizar. É óbvio que não é só aplicativo, não é só digital, né? De repente você tem um calendáriozinho daqueles que a gente coloca atrás da porta, que a gente ganha no açougue todo final e começo de ano. Se você souber como usar aquilo ao seu favor, ele pode ser sim uma ferramenta. Tão importante quanto a ferramenta é o processo. Nesse caso absurdo aí da folhinha do açougue, o processo seria, sempre que eu tiver um compromisso, uma consulta, um aniversário, uma festa, alguma coisa, eu vou pegar um post-it e vou colocar lá. Isso é um processo. Então eu sei que quando eu tiver um novo compromisso, eu tenho que anotar no post-it e colocar lá. Quando eu precisar consultar os compromissos do mês, eu tenho que ir lá e olhar e ver. E tem que ser um sistema confiável. Agora, o hábito é quando a gente junta a ferramenta com o processo, automaticamente, sempre que tiver compromisso, vai lá e colocar. Todo começo da semana ou no domingo, a gente vai olhar quais são os próximos compromissos da semana. Essas três coisas combinadas é que fazem a lógica por trás do modo produtivo. Porque muitas vezes a gente vai pulando de ferramenta em ferramenta e vai achando que o problema é a ferramenta. Ah, pô, agora eu vou usar o Notion. Agora eu sou produtivo, passa um tempinho, o Notion não é mais a ferramenta do momento. A gente fica nesse loop infinito de ficar pulando de ferramenta em ferramenta, de ferramenta em ferramenta, e não consegue, de fato, alcançar os resultados que a gente espera. Da mesma forma, às vezes a gente tem os processos, né? Eu sei que eu tenho que colar lá, mas, cara, se eu não tiver a ferramenta certa, isso também gera um atrito. Quer ver um exemplo? Eu, antes de ter o Produtivme, né? De fundar o Produtivme, de realmente transformar ele num negócio, eu trabalhava numa empresa multinacional. Lá, não era permitido que você instalasse ferramentas ou aplicativos no computador da empresa. É uma burocracia gigantesca. Você tinha que abrir um chamado, tinha, então, eu não tinha acesso pra instalar. Então, imagina você que o Obsidian, que é a ferramenta que eu uso pro meu segundo cérebro, ela só funciona se você instalar, né? E ainda tem o problema de você conectar isso na nuvem, por assim dizer, pra ter um sistema funcional. Por mais que eu tinha um processo do segundo cérebro, de anotar, de saber como pesquisar, o Obsidian era totalmente inacessível naquele cenário. E é isso que, muitas vezes, a gente acaba deixando de lado. A gente tem o processo certo e não tem a ferramenta certa. Se você é uma pessoa que, ah, pô, eu ando muito de metrô e, pô, é o momento que eu queria fazer anotações, minha ferramenta não funciona offline. Aí fica difícil, entendeu? Então, muitas vezes, a gente tem que combinar a ferramenta com o processo, e eles têm que ser um conjunto ali que funciona, pra que o processo dê certo. Muitas vezes não é que você, ah, eu não consigo ser produtivo, ah, eu não consigo fazer tal coisa. É porque ou a ferramenta ou o processo não tá bem estabelecido. E o hábito, pessoal, não adianta você ter a ferramenta certa, o processo certo, tudo favorável, e não ter o hábito de fazer o que precisa ser feito quando precisa ser feito. O que é um hábito, né? Então, o que determina que aquilo é um hábito? A partir de um gatilho, você já sabe automaticamente o que tem que fazer e faz. Pô, tive uma ideia aqui. E, pô, eu preciso anotar agora, né? Então, eu já tenho o processo, que eu abro o aplicativo e faço a anotação, e eu já tenho a ferramenta, ah, vou anotar no Notion, por exemplo. Mas o hábito, ele só se torna hábito a partir do momento que você teve esse gatilho e faz o que precisa ser feito. Se você não fizer, esse processo não deu certo, entendeu? Então, assim, com esses três pilares simples, você consegue ser produtivo, né? É o que a gente tá chamando aqui internamente, você ativa o modo produtivo. Agora, você ativa o modo produtivo pra resolver um problema. A vida, ela é cheia de contextos, de coisas, de tarefas, de atribuições. Então, muitas vezes, você é uma pessoa que é organizada com suas anotações, mas as finanças são uma bagunça. Ou então, você é organizado com suas finanças, mas seus documentos, quando você precisa dos seus exames, do seu histórico médico, é tudo uma loucura. E tudo bem, faz parte. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ativar o modo produtivo pra esse novo desafio. Essa é a história, né? Porque a gente, às vezes, fica muito bom numa área e não fica tão bom na outra. Mas se você aplicar esses três pilares pra o que você não é bom ainda, você pode ter certeza que você vai conseguir resolver. Eu queria te dar uma introdução sobre esse assunto. Queria saber quais são as dores que você tem no seu dia a dia. A gente tá construindo o modo produtivo pra ajudar as pessoas na vida real. Você não vai ter que fazer loucuras, tomar banho gelado, acordar às 5 da manhã. Não é isso. A gente quer trazer o modo produtivo pra vida real. E a gente tá construindo isso com você. Então, esse é o primeiro vídeo que eu tô falando sobre esse assunto. Adoraria saber quais são as suas dores, o que você já tentou. Seria muito legal receber esse feedback. E aí, ao longo das semanas, eu vou te contando um pouco mais. A gente vai pegando isso que eu só introduzi o assunto e vai moldando pra que a gente vá construindo o modo produtivo. Então, é isso. Produtivo. Eu espero realmente que você venha pro modo produtivo. Venha ajudar a gente a criar nesse primeiro momento. E no futuro, você possa usufruir dessa metodologia que a gente tá criando. Beleza? Vou recomendar que você cadastre-se no Substack. O link tá aí na descrição. Se puder, compartilha o vídeo. Deixa like. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. e você Se inscreva no canal. A gente se vê no nosso próximo vídeo. E aí E aí Oi E aí